Imagina todas essas máquinas conectadas trocando informações. A gente sabe que ao longo da safra o produtor rural tem que tomar decisões importantes. E plataformas como essa chegam para auxiliar. O AFS Connect permite gerenciamento de dados, gestão agronômica e o monitoramento de toda a frota para que ele tenha sucesso ao longo do período. E isso faz toda a diferença. Na frota, por exemplo, é possível ver a máquina que está trabalhando e a parada. Com um satélite e uma estação meteorológica, podem ser coletados dados de hora em hora do clima e do solo e acesso a um suporte com um agrônomo. Pegar todos esses dados que estão sendo produzidos na fazenda, de diversos, não só das nossas máquinas, mas de diversos outros produtos e transformar isso em dados reais que vão permitir ao produtor fazer o quê? Tomar melhor decisões. O negócio agrícola é o negócio de tomadas de decisões e tomadas de decisões arriscadas. Porque você tem um elemento que é a natureza. Então, quanto mais a gente ajuda o produtor na tomada correta de decisão para aumentar a produtividade ou reduzir seu custo, é melhor, melhor para ele. E é justamente aí que a gente está trabalhando essa nova fronteira tecnológica. Isso de uma forma o mais possível, simples e intuitiva. O AFS Connect funciona com internet 4G a 700 MHz. E em uma área de mil hectares, pode gerar até 4 milhões de dados por dia. O custo de implantação é de 3 a 5% do valor da máquina que o produtor tem na sua propriedade. A expectativa é chegar a 5 milhões de hectares ainda este ano. Sendo 1 milhão de hectares dedicados ao pequeno produtor. Hoje ele apenas tem que colocar um módulo na máquina que consegue puxar esses dados e fazer a transmissão via, como a gente está mostrando aqui, via a nossa conectividade. E ela vai estar disponível dentro do portal para que ele trabalhe da melhor forma. Foi na Austrália, durante a Segunda Guerra Mundial, que surgiu a necessidade de mão de obra nos canaviais. A solução veio da família Toft, que idealizaram a colheita mecanizada. A tecnologia foi a única que seguiu ao longo do tempo e se tornou viável comercialmente. E esta é a máquina que comemora os 75 anos da chegada dessa tecnologia aqui no Brasil. A Auto Toft Preta é uma edição limitada, em homenagem a John Pierce, o australiano que trouxe a tecnologia para o Brasil. E que, posteriormente, a Casey comprou essa marca, mas guarda essa herança, esse DNA de desenvolvimento, tecnologia na colheita de cana. O que elas trazem de especial? Ela traz toda uma pintura especial, ela traz todos os opcionais que a gente oferece das outras máquinas nessa máquina de uma maneira estándar. São 50 unidades que nós iremos produzir dessa máquina. A Casey aposta em pneus esteira, de borracha, nas colheitadeiras de grãos e no trator articulado, para melhor desempenho em condições adversas de solo. O melhor benefício que traz é a menor compactação do solo. Você veja o seguinte, quando você utiliza pneus, você tem todo o peso da máquina, numa dada área, e isso vai fazer com que o seu solo seja compactado. Quando você sai de pneu para esteira de borracha, você diminui essa compactação em três vezes, porque a esteira de borracha tem uma área de contato ao solo muito maior. Isso te traz ganhos agronômicos. Você imagine que aquela área onde está passando essa esteira, com menos compactação, você vai ter uma produtividade maior. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto